Se prepara a vitória do Meari pra receber a melhor tribo do Maranhão, tribo indígena, Iáguara Maués! Alô, vitória do Meari! O nosso boa noite! Essa é a tribo Iáguara Maués de Pio 12! Alô, vitória do Meari! Prazer, emoção e um show de coreografias! Agora, algo para guardar em sua mente cada vez que você nos assistir! Agora, com vocês e pra vocês, a maior e melhor tribo indígena de Pio 12! Tribo indígena Iáguara Maués! A tribo devastadora do Maranhão! Prepare o seu coração, vitória do Meari! Esse é o melhor show de coreografia e dança! Essa é a tribo Iáguara Maués de Pio 12! E esse é o nosso primeiro item! O legado do Maranhão! Vamos lá, de volta, de volta com você! Arraia Cultura Nordestina e mais atrações! Já começando ali, ó! Mais uma super atração! Você acompanhou agora há pouco a banda Braga Xote! E também, antes, Augusto Alves! Olha, tá mais uma na nossa arena de apresentações! Tem mais uma super atração! E agora, aqui, ó! Quem vai passando? Quem vai passando? Ele aqui! Se apresentou agora há pouco! Que antes era MC! Hoje, um grande cantor, um grande talento! Augusto Alves! É isso aí, cara! Uma longa história na música, né? Já fui MC, certo? E com o passar do tempo, fui me aprimorando num estilo bem mais maranhense! Bem mais nordestino, viu? Que é o forró com a rocha! E me apaixonei por esse estilo! Muito feliz! Uma super atração! Valeu pela sua participação! Deu um show! Obrigado! Só tenho a agradecer, viu? A nosso prefeito da Nordestina por estar promovendo esse arraia maravilhoso aqui pra nós! Sou da cidade, sou vitoriense! E com muito orgulho! E é isso aí! Vitória em um novo tempo, viu? Valeu! Valeu! Obrigado pela sua... Boa sorte, sucesso e até a próxima! Valeu, amigão! Pois é! E vamos lá! Vamos pra arena! Vamos pra arraiar! O que é o macaco branco? O macaco branco? O macaco branco? Entre Macaco Preto e Macaco Branco Começa uma grande batalha Quem vencerá essa disputa? Macaco Branco ou Macaco Preto? Queremos agradecer a Secretaria de Cultura de Vitória do Meari Obrigado, secretário Dionílio Pelo esse belíssimo convite Macaco Branco vence a disputa E trazendo a tribo para a arena Chegou o momento da Minha Tribo E agora uma vez Dança Minha Tribo Um show de coreografia Um show de dança Um show de interpretação De 12 para todo Maranhão Iáguara Maués Prefeitura de Vitória do Meari Na pessoa de Prefeito Nato Obrigado, prefeito Nato Por esse belíssimo convite E essa é a tribo indígena Iáguara Maués E a Guaranóes de Pio 12 Dança Minha Tribo Eclodindo Eclodindo Na vegetação A chuva, a chuva, a chuva Na caverna da floresta Um show de coreografia Na pessoa de Leão Silva Eclodindo Eclodindo Os raios rasgaram o céu Nos parintintim Perdidos sem sorte Na mata a morte E professa o fim Passos arrancam raízes do chão Gritos que bombam como trovão Eu vou te buscar Felíssimo show minha tribo Dança tribo e agora não é Receba prefeito Nato Um carinho E esse presente que a tribo e agora não é Traz para a vitória do Meari Tribo indígena E agora não é Vem surgindo Recludindo Na vegetação Na caverna da floresta No covil das onças pitadas Ele surge gigantesco A caça de vidas abandonadas Perfeito indígena e agora não é Estão do chão de coreografia Dança minha tribo A trajetória dessa tribo começou no dia 22 de junho Tem fim no dia 10 de junho Passos arrancam raízes do chão Gritos que bombam como trovão Gritos que bombam como trovão Um calabril Arrepio Medo que domina A tudo desespero Mordura A noite na noite É a morte que virá Vem surgindo Recludindo Na vegetação Na vegetação Em sua arena O nosso item de número 4 O chefe da tribo O nosso cacique Representado pelo jovem Jadiel Silva Dança meu cacique Dá seu show de interpretação Na cidade de Vitória do Marim Receba prefeito Nato Esse carinho que a tribo trouxe O jovem Jadiel Silva Que a nossa revelação 2019 Nesse ano de 2022 Dando mais um show de interpretação Esse é o nosso cacique O chefe de toda a tribo Jadiel Silva Eu vejo a árvore maldita das crevas Ao seu redor Cranhos de esqueletos É nela que moram Gigantescas feras E batas o ar e o ar Demoradores de guerreiros É um show de interpretação De guerreiros A batalha sobrenatural Vai começar O segredo da rã A magia sermentária Enfrento a morte por vingança e paz Macacos ferozes Macacos ferozes Nas fadores de gentias arreboadas Não sei Jardim é Silva Esse é o cacique Da tribo indígena E agora no oeste Fio doce A luz de cama ao Silvê A luz de cama ao Silvê Ressuscitou e exorcizou as peras abatidas Que se curvaram e libertaram as almas cativas Jabares, Jambioais, Garajás Jabares, Jambioais, Garajás Esse é o Jardim é o Silva Jabares, Jambioais, Garajás Jambioais, Garajás Cantão ao fundo os camurais Pautas e maracais Flecha e serpente Flecha e serpente Flecha e serpente Essa é a tribo devastadora do Maranhão A melhor tribo indígena do Maranhão E agora no oeste Fio doce A luz de cama ao Silvê E amanhã está na cidade de Santa e meia Começamos dia 22 E se curvaram e libertaram as almas cativas Estamos apresentando o Jairax Do Maranhão Tribo indígena Jambioais, Jambioais, Jambioais Jambioais, Jambioais, Jambioais 3-5-7-7-7-8-10-11 A mesa de derrame é o painsta deprimente Na mesa do Níter E aí vem com o doanco Jambioais, Jagarajás Jambioais, Jagarajás Jambioais, Jagarajás Vamo junto os camurais Ao máximo Santos houve Finalizando a apresentação do nosso cacique Esse é Jardim El Silva E o show continua Com uma mais bela tribo do Maranhão A tribo devastadora do Maranhão Dança, minha tribo! Olhos costurados, corra costurada Cabeça do inimigo, rumificada Flecha que atravessa Nosso nomeio Esse carinho é o que a tribo trouxe pra você E pra cidade de Vitória do Maranhão Topia, fogo e ferro Magia negra é teu império Quem duvidará, duvidarás Belíssima apresentação, minha tribo! Muito bem representada a nossa cidade de Vitória do Maranhão Muito bem representada a nossa cidade de Vitória Que da rei Azulado, tabuado, tá de sangue, tá de sangue, tá de sangue Vem pro terra, tribo a terra, sangue a terra, queima a terra, fala a guerra, chora a guerra, mata a guerra, vinga a guerra, folê a guerra, ciga a guerra, vale o ar, vale o ar Índio guerreado, índio machucado, índio sanguentado Corpo separado, cândio emplumado Olhos costurados, corra costurada Cabeça do inimigo, rumificada Fecha que atravessa Obrigado prefeito Nato e a Secretaria de Cultura Palha, gás de tronco Escudo, casco de um bar Ó Deus afiado Pobre e ferro Magia negra é teu império Vem, duvidará, duvidará É isso, meu Duruco O relato dos escutadores Da loucura dos pecadores A brote e a guerra Índio Todo pintado de azul Perde da noite, tem lembrança de um Duruco É que alança o sangue, derrama Escorre do crânio, na ponta, faca de bambu Azulado, tabuado, tá de sangue, tá de sangue Azulado, tatuado, tá de sangue, tá de sangue Azulado, tatuado, tá de sangue, tá de sangue, tá de sangue Revelação 2022 Ela, Sara Santos Dança minha índia guerreira Você não dança, você dá um show E ela vem por toda a lena Deslumbrante, mostrando o seu talento A nossa revelação 2022 Com seu primeiro ano como destaque A nossa índia guerreira Sara Santos O silêncio não tem aí sobre a cabeça O mundo vai desabar Daqueles que acordaram a púria chauara É resistência ao que o seu superar Todas as tribos cantam e dançam O nosso povo não morrerá Lindíssima índia guerreira Tanto show de coreografia De beleza, de carisma É ela, Sara Santos Com aqueles que acordaram a púria chauara A índia guerreira da tribo E agora Maué A tribo devastadora do Maranhão Obrigado prefeito Nato Por nosso convite Convidar essa belíssima dança Para a sociedade de vitória do Meari E receba esse carinho de presente Despertando o extermínio de toda a nação A fecha haraca Na lua cheia O silêncio não tem aí sobre a cabeça O mundo vai desabar Daqueles que acordaram a púria chauara É resistência ao que o seu superar Sara Santos A nossa revelação 2022 O nosso povo não morrerá Dança minha índia Você não dança Você dá um show E essa é a tribo indígena E agora Maué O canibal e a queda do céu Belíssima apresentação minha índia guerreira E o nosso show continua A nossa tribo Iáguara Maués Esse é o nosso item de número 7 O nosso ritual A maldição de Caiapó O homem macaco Um segredo e uma maldição Escondidos por 14 anos na aldeia Iáguara Maués Na aldeia mora um índio chamado Caiapó Porém disposto a dissimular Os seus sentimentos mais reais e cruéis Esse seu mundo de mistério Está prestes a acabar Numa bela noite de festa Com a chegada do cacique Com seus dois guerreiros na tribo Um dos seus guerreiros Conspira contra o seu chefe Caiapó Um índio amaldiçoado É avisado que será descoberto Pelo chefe da tribo Pois Caiapó se enfurece E descobre que ele é mais do que um rosco perfeito Caiapó é perigoso E tem muitos segredos Pois o cacique possui De sua vez Reúne toda a sua tribo E avisa a sua sentença E a sua transformação de Caiapó O homem macaco Pois se inicia A sua caçada sangrenta Em noite de lua cheia Devorando suas presas Índio por índio de sua tribo Numa batalha entre macaco E índios E o desespero da tribo começa Caiapó com seus atos macabros Devasta toda a aldeia O cacique meio ferido Roja procura de ajuda Para combater Caiapó O homem macaco A guerreira Landara Metade do dia surge Na frente do cacique ferido O cacique pede a sua ajuda Para combater Caiapó O homem macaco A guerreira começa a lutar contra Caiapó A guerreira volta avs Ao scenarios Where are we and girls T bravo Perceboys A guerreira A guerreira A guerreira A guerreira A guerreira O上 A guerreira A guerreira A guerreira A guerra A guerreira versteira E lançando a sua lança certeira no coração de Caiapó Assim quebrando a maldição de Caiapó, o Homem Macaco Então Mandara, metade do dia pede ao grande deus Tupã E aos seres místicos da floresta, que curem e ressuscitem os índios mortos da tribo E assim, seu pedido é concedido e realizado em toda a aldeia E em meia tribo, começa a transformação A maldição foi quebrada O Macaco Agora se transformará em índio O grande índio Caiapó Surgirá em meio aos índios Receba o nosso item de número 8 O nosso índio Caiapó A nossa revelação 2022 Representado por ele Nando Costa O nosso índio Caiapó Dará agora um show de interpretação e coreografia Obrigado prefeito Nando Nossa tribo indígena está sendo transmitida para todo o Brasil De macaco agora O índio Caiapó O grande Nando Costa Dança minha tribo Dança muito meu índio Caiapó Representa Nando Costa A maldição foi quebrada Ele deixou de ser macaco E agora dá um show em sua arena Esse é meu índio Caiapó Esse é Nando Costa Você não dança Você dá um show meu índio Não adianta correr Ele parece aqui E aparece ali Os animais ressuscitando os invasores Vão embora Vindio doze para todo o Maranhão Esse é meu índio Caiapó Surgindo no ano 2022 E abrilhantando os nossos arraiais maranhenses Dando Costa Dando um grande show de interpretação e coreografia Essa é a tribo E agora dá um show de interpretação e coreografia E nossa índia Mirim Melissa Dança minha tribo Representa Pio Doze Dança minha tribo 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 O canto da floresta estremece o chão É comandado pelo capelão O canto da floresta estremece o chão É comandado pelo capelão Desde o dia 22 estamos levando Em todos os arraiais maranhenses A cultura indígena E em cada arraial a mesma emoção A mesma vontade de dançar A mesma vontade de representar A nossa cidade Essa é a tribo Essa é a tribo E agora a Maués E esse é o legado dos marcacus É comandado pelo capelão É comandado pelo capelão É comandado pelo capelão Secretaria de Cultura E toda a organização do arraial Obrigado Vitória do Meari Obrigado Prefeito Nato Receba esse carinho da tribo E agora a Maués de Pio Doze Essa é uma organização De Léo Silva Vocês não dançam Vocês são um show Belíssimo show Belíssimo show Meus índios Essa é a tribo Mais perfeita de todo o Maranhão Simplesmente dando um show Hoje na Arena de Vitória do Meari Vim buscar Filhote perdido Macaca ferida Em toda a floresta Gritos de perigo Auê, auê, auê Auê, auê Auê, auê Auê, auê Macacos vermelhos Avançam pra guerra Vão proteger Seu mais belo casal Grande capelão Ordem não ataque Macacos vermelhos Se foi a lutar Expulsa o inimigo E começam a cantar Dança, minha tribo Oh, oh Macacos vermelhos Oh, oh Cento dos Guaribas Oh, oh Macacos vermelhos Oh, oh Canto dos Guaribas Oh, oh Macacos vermelhos Oh, oh Macacos vermelhos Leto dos Guaribas Leel Silva Macacos vermelhos Oh, oh Obrigado, prefeito nato E a toda organização goia Por esse belíssimo convite Alô Vitória do Mearim Está chegando pra vocês O nosso item de número 10 A Índia mais linda da tribo Nossa Cunhão Poranga É apresentada pela jovem Eduarda Marques Revelação de 2022 Dança Briga Cunhão Você não dança Você dá um show E essa é a nossa tribo indígena E agora a Maué A nossa mulher brasileira A nossa morena Essa é a nossa Cunhão Poranga Eduarda Marques A nação garantido te exalta Tua raça tem sangue A rainha de toda a aldeia E a linda guerreira incendeia Dança pra galera Dança pra Mãe Terra Dança minha Cunhão Poranga Dança pra galera Dança pra sua tribo Eduarda Marques Dança pra Mãe Terra Dança pra Mãe Terra Dança pra Mãe Terra E o Arena distribuindo beleza, a nossa morena, a nossa índia cunhamboranga, Eduarda Marques. Linda Eduarda Marques. Distribuindo beleza e carisma, essa é a nossa cunhamboranga, Eduarda Marques. Dando tudo de si hoje, hein? A mais bela índia da tribo, a nossa morena, a nossa guerreira, a nossa cunhamboranga, a cunhamboranga da tribo e agora a Moen. De fio 12 para todo o Maranhão. Vai fazer o meu bambu balançar, vai tocar o tambor, vai dançar, vai dançar com as tribos de cor, vai fazer o meu bambu balançar. Obrigado, prefeito Nato, por esse belíssimo convite. Em nome de toda a tribo e agora a Moen. E essa foi a apresentação da nossa cunhamboranga, Eduarda Marques. E já chega em meio arena o nosso item de número 11. O nosso pajé chegou em meio arena. Trazendo todas as bênçãos para esse Arraiá. A nossa revelação 2022. O nosso pajé, Raian Ricardo. A tribo indígena e Aguarabaués. Dando seu show de coreografia em vitória do Meari. E dedica esse item à Secretaria de Cultura de Vitória do Meari e toda a organização desse Arraiá. Dança, meu pajé. Vem chegando, meu pajé. Vem abençoando esse local. A nossa revelação 2022. Raiã Ricardo, o pajé da tribo e Aguarabaués. Dança, meu pajé. O show começou. O nosso pajé chegou. Esse é o show. Esse é o Jair. Raiã Ricardo. Abençoando toda a nossa tribo. E Aguarabaués. Em meio a tribo. No seu ritual de pajé lança. O nosso pajé. Representado muito bem pelo nosso Raiã Ricardo. O doi é toré. 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 A transformação do pajé começa. O show continua. Porque ele não cansa. Ele não para de dar um grande show. De dança e interpretação. Esse é o meu pajé. Esse é... Raiã Ricardo. Vem em meio a tribo, meu pajé. Vem em meio a arena, meu pajé. Dá tudo de si, Raiã Ricardo. Dando o seu show de interpretação. Esse é o meu pajé. Raiã Ricardo. Revelação 2022 da tribo. E Aguarabaués. Na pessoa de Léo Silva. Surpreendendo em 2022, Raiã Ricardo. Em seu primeiro ano de destaque. Já ganhando toda a admiração da nossa tribo. Esse é o nosso pajé. Em seu ato de pajé lança. Raiã Ricardo. Belíssima apresentação, meu pajé. Gravem esse nome. É revelação 2022. Mas ainda vai brilhar por muitos anos na nossa tribo. Raiã Ricardo. Dança, minha tribo. Esse é o nosso pajé. Estão chegando o seu show de interpretação. Um, dois, três, começa. Que lindo, meu pajé. Belíssima apresentação, Raiã Ricardo. Estamos chegando ao fim da nossa apresentação. Quero agradecer aqui em nome de prefeito Nato. A toda organização do Arraia. A todo o pessoal que esperaram nós até agora, pessoal de Vitória do Meari. Obrigado a todos. Obrigado, Secretaria de Cultura. Prefeito Nato. E a todo o povo de Vitória do Meari. Chegamos ao nosso item de número 12. A nossa despedida. Muito obrigado, Vitória do Meari. Recebam nosso abraço. Recebam nosso carinho. E essa foi a apresentação da tribo. Galera, Galera, Amém. Obrigado, prefeito Nato, pelo convite. Obrigado, Secretaria de Cultura. Obrigado a toda a organização do Arraia. Obrigado a todo o pessoal que esperaram. Essa foi a nossa apresentação. E até o próximo ano, se Deus quiser. Boa noite, Vitória do Meari. Um nosso abraço. Muito obrigada. Obrigada, minha tribo, por mais essa apresentação. Tchau, Vitória do Meari. Canta eu, canta eu, canta eu, canta eu, avaiá. Canta eu, canta eu, canta eu, canta eu, avaiá. Eita nós. A saudade, assaltada e danada, nesse período maravilhoso, em que a cultura brasileira, que representa aqui no Arraia, cultura nordestina, de Vitória do Meari para o mundo. Canta eu, canta eu, canta eu, amigas. Canta eu, canta eu, canta eu, canta eu, canta eu, canta eu, canta eu. Obrigado à toda a prisão. Obrigado, Vitória do Meari. Esse é o nosso carinho. Canta eu, 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 lives, canta eu. Saindo com aplausos, valeu, galera. Valeu, meu querido. Olha aqui o grande mestre articulador, olha aqui, ó. Tá vivo, tá vivo. Oi. Tá ao vivo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, gente, mais uma super apresentação aqui no Raiá Cultura Nordestina. Você acompanhou, gente, essa dança maravilhosa, linda, uma super apresentação aqui no nosso Raiá. E já tem uma atração aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Já tem mais uma atração aqui, ó. Boi, é bonito. Jarari, daqui a pouquinho se apresentando aqui no nosso Raiá Cultura Nordestina. Gente, é... Vamos lá, vamos lá. E agora vamos... Aqui, ó. Eu conheço você, é o Maisena de Jarari. Vai entrar agora. Agora, nós vamos dar pra entrar agora. Nesse momento. Nós estávamos fazendo a festa de aniversário da cidade de Jarari. E agora viemos a brilhantar aqui o município de Jarari, a nossa clara irmã. Olha, é o seguinte. Estamos ao vivo para todo mundo. Agora, ao vivo. Manda um recado, povo de Jarari. O povo do mundo vai assistir agora um grande espetáculo. Não é isso? Não, eu quero dizer ao povo de Jarari, ao povo que nos assiste em todo o mundo, de que nós estamos realmente festejando a vida, a renovação, porque o mundo passou por renovação. E nós também estamos renovando o nosso grupo e que vamos fazer uma festa para o mundo, para a vitória, para o Maranhão. Tá certo. Obrigado, Maisena. Valeu. Boa sorte. Que seja um belíssimo espetáculo. Vai ser. Vamos mostrar um pouquinho aqui do pessoal. Tá certo? Obrigado. Vem comigo, vem comigo. Mostrando aqui, olha. Mostra. Mostra aqui as índias. Mostra aí, Arthur. Já já na arena, já já no Arraia Cultura Nordestina, mais uma super apresentação. Tem uma frase que diz, que o povo sem cultura é o povo sem identidade. Pois é, vou ser acompanhando, imagens ao vivo do Arraia Cultura Nordestina. Tudo uma questão de boa jornada. E o exemplo está aqui. Eu não estou te entendendo. E esse é o São João, o intenso de todos na história de nossa região. E há esses municípios todos que estão se apresentando bem a um portão. Já já na arena, já já no nosso Arraia. Olha aí, imagens belíssimas da próxima atração. Aqui do nosso Arraia Cultura Nordestina. Uma realização prefeitura de Vitória do Meari. Vitória em um novo tempo. Pois é, já já. Mais uma super atração para você. Vamos lá, a gente continua até no giro. Vamos lá, vem comigo, vem comigo. Olha só você acompanhando as imagens ao vivo. Acompanhando toda a trajetória das atividades culturais aqui. Vem comigo, vem comigo. Ao lado do prefeito está o nosso maestro. Estamos ao vivo, eu conheço você. Você é Lulu. Verdade, sou eu mesmo. Está preparado para se apresentar? Maravilhoso, organizado. Vocês estão de parabéns. Vitória do Meari está de parabéns. Afinal de contas que é a minha cidade. Eu amo Vitória. Pois é, estão de parabéns. A prefeitura está de parabéns. Está certo. Muito bonito, muito organizado o arraial de vocês. Vamos lá então. Estão de parabéns. Ótima apresentação para vocês aí, sucesso. Muito obrigado. Pois é. Eu que agradeço. E agora, nesse momento, eles vão agora fazer a sua apresentação. E a gente vai estar aqui mostrando tudo, tudinho para você. Gente, um abraço para todo mundo que está acompanhando. Fiquem com a gente. Ainda tem muita coisa boa para você conferir de perto. Vamos lá, mostra lá. Mostra imagens. Ainda tem muita coisa boa para você. Menino bom. Já postos ali, o coletivo cultural Boi Bonito de Arari, que é um dos tradicionais bois de orquestra, sempre coordenado, maestrado pelo nosso grande e querido mestre Maizena. Maizena, Vitória do Meari, com todas as honras e elogios, te saluda com muito carinho. Saluda todo o teu batalhão. Saluda todo esse coletivo cultural. Os nossos músicos, artistas, bailantes. Esses que fazem a arte cênica do Boi Bonito de Arari. Em nome da prefeitura, em nome do prefeito, Nato, nós cumprimentamos. Já vai entrando aí o Boi Bonito. Vamos saudá-lo com uma salva de palmas. Vamos saudá-lo com uma salva de palmas. motorsolete. O meu São João, nesse ano é diferente Vai ter multidão de gente dançando Pra cá, pra cá, pra lá Cada casal vai dançando o seu almoço O meu São João, nesse ano vai ser pintuado Cada casal vai dançando o seu almoço Tudo certo? Alô produção, estamos ao vivo? Olha, eu estou aqui com ele, Índio Caiapó Seu nome? Fernando Fernando, a dança foi um show, foi um espetáculo Parabéns a toda a organização, a toda a equipe Cara, estávamos acompanhando ali na cabine de transmissão Um espetáculo, meu irmão Obrigado, irmão, obrigado Eu já tenho andado em muita cidade do Maranhão Mas Vitória hoje, está de parabéns O público, nunca tinha visto na minha vida um público Aplaudir uma dança de pé Que nem Vitória do Maranhão recebeu nós hoje Parabéns mesmo Da cidade do Maranhão que eu já andei Vitória foi o primeiro em todas as cidades Parabéns mesmo Ao prefeito, ao secretário de cultura Toda a organização Nota mil, não tenho nem palavra para descrever O que aconteceu aqui hoje É isso aí, graças ao prefeito Nato da Nordestina Que se empenhorou, se esforçou Para trazer aí para vocês Esse maravilhoso arraial É isso aí, irmão O prefeito tem que botar gente que gosta Capacitada para qualificar o arraial E é tudo, cara Cultura é tudo Cultura tira jovens de droga Tira jovens de tudo e quanto Nós mesmo aqui na dança A gente acolhe muitas pessoas de favela De lugares que é pobre Entendeu? Que nós acolhe aqui E é isso aí, não pode parar não, cara Entendeu? A cultura tem que vir em primeiro lugar Porque é isso aí, entendeu? É verdade Obrigado pela sua participação Boa sorte Sucesso cada vez mais Obrigado, obrigado É o prefeito, parabéns A dança é? Iguaraz, Maués Guipio 12, Maranhão Tá certo Um show, um espetáculo Valeu, meu irmão Um abraço para toda a dança E vamos lá para a arena Tem mais uma atração É isso, produção? Tem mais uma atração? Pois é Olha, vamos Tem mais aqui Tem mais um Tem mais um Olha, dança cigana de arari Daqui a pouquinho, não é isso? Sim, mais tarde temos Dança cigana de arari Companhia Terra Viva Estamos Estamos completando 30 anos de dança Com o tema Elisa, o ventre cigano 30 anos? Olha, cara Quanto tempo, hein? 30 anos Muita história de dança Estou aqui com um dos coordenadores Que é o D'Arlisson Qual é o seu nome? D'Arlisson D'Arlisson Fala um pouquinho dessa dança maravilhosa É uma emoção muito grande Trazer para a vitória do Mearim Uma dança que é rica demais em história Fundada pelo Lelis Pestana Pela sua esposa Lenin Pestana E pelo seu irmão Jean Pestana Com o espetáculo que a nossa bailarina já trouxe De 30 anos Bodas de Pérola Aqui a energia está incrível A gente está ansioso Para mostrar o nosso trabalho É o público fantástico, né? O arariado está lotado E com certeza vai aplaudir Porque o trabalho de vocês Um trabalho de mais de 30 anos, né? Isso A gente está aguardando aqui A energia do povo Já está sentindo o clima A gente está ansioso Bem ansioso para começar o nosso trabalho Pois é, uma energia positiva Pode mandar um recado Olha Está ao vivo aí para todo mundo, hein? Bem, primeiramente Eu gostaria de agradecer Pelo convite do prefeito Nato Muito obrigada pelo convite E estamos aqui Para entregar o nosso Mearim Muito obrigada A cada apoiador da dança Tá certo E produção Vocês perceberam uma coisa Ela fala comigo assim, ó Ela fica Ela olha só Olha só Tem um banquinho, né? Pois é, gente Parabéns Obrigada Boa sorte Sucesso para todos vocês Obrigada Muito obrigado Muito obrigado Espero vocês aqui Para acompanhar o nosso serviço O nosso trabalho Mostrar cada detalhe Cada detalhe Pode ter certeza Valeu, boa sorte Valeu Prazer Prazer Mais um, mais um Mais um Por gentileza, meu querido Olha, se apresentaram aqui Deram um show, hein? Foi muito bom Gostei de dançar aqui De todas as cidades Aqui em Vitória Foi melhor O povo receptivo Todo mundo batendo palmas E não só isso Como a Anima Nós todos Todo mundo ficou animado Para dançar Alegre É, vocês estavam Realmente bastante animados E uma sincronia total Energia positiva E a dança Foi um show, cara Show, show E não só A gente, como dançou muito lindo O que nos tornou A dança muito bonita Assim, foi o povo daqui O povo Cada músico O povo batia palmas Colocava nosso autoestima Lá em cima Quer dizer Aí nós ficávamos animados Para dançar Então aqui em Vitória Minha Limpa Foi um dos melhores lugares Que a gente já chegou a dançar Aí o pessoal Da Secretaria de Cultura E o prefeito Nato Deu aquela assistência? Deu, deu aquela assistência Recebeu a gente Muito bem recebido Aqui dentro Como eu acabei de falar Aqui em Vitória do Mearim Foi uma das melhores cidades Que a gente foi mais recebido Mais aplaudido pelo público E recebido A gente se sentiu bem acolhido Aqui em Vitória do Mearim Valeu Boa sorte Sucesso também para vocês Tá bom? Valeu Foi um prazer Mostra aqui Mostra aqui Ficam aí Pode ficar de vocês Aqui, pode ser? Mostra aqui o pessoal Da dança Aqui, ó Todo mundo aqui Olha só Que imagem maravilhosa O pessoal da dança Que deram um show Tá certo Parabéns, sucesso E vamos lá Para a Arena Vem lá